Olha, é o seguinte, nós começamos esta edição do Balanço Geral de hoje, infelizmente, trazendo uma notícia muito triste. A morte de um bebê de apenas sete meses após o desabamento do teto de um bar na Praia da Cauêra, em Itapuranga da Ajuda. A estrutura atingiu a mãe e filha que estavam em uma rede. A garotinha teve ferimentos graves, foi levada ao hospital, mas não resistiu, falecendo pouco tempo depois de ter dado a entrada. O velório está acontecendo em um velatório aqui da capital e a gente gostaria de, nesse momento, transmitir os nossos sinceros sentimentos a toda a família. A nossa reportagem, inclusive, tentou falar com a família, mas eles pediram que pudessem manter, naquele momento, um pouco de descrição, de respeito. A gente entende, evidentemente, e estamos aí, nesse dia, muito triste para essa família, os nossos sinceros sentimentos, como eu disse, tá bom?